E fala galera do YouTube, que é o Vão na Área, hoje aqui estamos pra mais um vídeo, beleza? Então bora que bora galera, hoje é uma corrida muito top, um fuscão diferenciado mano, o Kawai Moshi Peach lançou essa corrida braba, tamo junto aí Kawai, a corrida tá aí na descrição galera, então dali que dói na mortandela, não é mortandela, é morta-dela! Primeira vez que eu tô dirigindo esse Fusca aqui mano, você tá maluco papi, vamos lá galera então, deixa o like brabito, compartilha pra todo mundo, dali que dói, obrigado aí pelo feedback do último vídeo galera, obrigado mesmo hein, bora pegar 100 like aí na situação, corrida com carro inédito aqui mano, ele não tá disponível no modo criador mano, não faço a mínima ideia como o criador colocou esse carro aqui na corrida mano, pelos meus cálculos ele não está disponível na Social Club mano, quer dizer, no modo criador, Ubisoft, caraca galera. Olha que da hora mano, tem que lançar pro lado mano, olha lá galera, agora pro outro lado, Iburo, dá zero pra ele, vamos voar e lançar ele de lado mano, lancei pro lado errado mano. Oh cara, pulou meu irmão, vai lá papi, ae véi, agora pro mesmo lado mano, é pro mesmo lado cara, mosquei. Deu ilusão de ótica aqui rapaz, brabitamente, eita Fusca, vamos subir aqui galera ó, receba, bati a cara ali, mas nem doeu, corrida bem diferenciada, eita, prendeu a roda, roda do Fusca tá mais larga, tá larga, concentração, subir aqui na parte verde mano, eita. Nossa cara, eu achei que eu buguei mano, mas tá muito top hein, parabéns ao criador mano, Kawai Mochi Peach, ô Kawaii, cê sabe que cê vive aqui ó, no meu coração rapaz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, brabitamente mano, tô gostando galera, essa corrida está muito top, agora a gente virou o Fuscão, o brabo né, só que é, ficou pouquinho, pouquinho com ele mano. Dá liquido ali galera, bora que bora, olha a parte fininha mano, corrida na água galera, muito linda velho. Concentração, ae velho, muito top hein, empolgante, olha a bomba velho, confia pai, eita, eita, a roda saiu um pouquinho velho, não foi explodido, o primeiro colocado também não foi explodido galera, é mole, da hora mano, dois caminhos velho, dá pra nós ir por aqui e por lá velho, muito inteira, ai, bananei aqui galera, burro, esse carro tem uma acelerada forte até mano, É carro de arrancadão? T Mayhem, devagar o Lumen, vai mais pra trás aí mano, vai um pouquinho pra trás aí mano, vai um pouquinho pra trás, angra no lado rapaz, já sabe né galera, 1% sujão né mano, né nê 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 mano, tem que ter 1% sujão, e 99% brabito né mano, anota aí galera, deixa anotado. Eu não quero Eita Ai, que burro da zero pra ele Vamos ver se o crime Minha dicção tá bugando Vamos ver se o crime vai compensar, galera Confia, véi Eita Essa novinha tem olho Vai Daqui a pouco vai aparecer bem assim na tela A few moments later Ai, manito, o que eu falei, véi? Tinha de curso, calvo Minha, vou de fuga Não consegue passar, véi Não consegue, né? Agora vai, galera Modo sério, ativo Aí, ó, rapaz Agora foi lá pra cima, véi Confia, pai Ó, parte do Brasil aqui Eu peguei a referência, hein, Kawaii Ó o Brasil aí, véi Nossa, é troll, mano Olha o caminho troll, véi Qual será o caminho certo, mano? Você não sabe nem eu Eu vou na esquerda, hein Não entendi, foi nada Será que era troll mesmo, véi? Na verdade, ó Pela estratégia, então, mano Tem que ir pelo meio, né, galera Vai dizer que não É troll mesmo, galera Ahn, é mole Ué, é o esquerdo mesmo, mano Não É safadinho, Kawaii Eita Safadinho, mano Pior que eu acertei, né, mano Se for para pensar Vamos lá, galera Eu tenho que empinar Ó, tem que empinar, galera Que da hora, véi Olha aqui, galera Confia Nossa, que da hora, mano Eu nem sabia que esse fusca empinava, véi 3, 2, 1 Receba Muxo Tem que falar muxo, né, mano Vamos lá, galera Receba Voa, moleque Fuscão parece uma baratona voando, né, mano Granulo Receba Muito da hora, mano Gostei, véi Agora vai ter uma rampona aqui, ó Vai ter que voar pro outro lado, mano Ai, ai, ai Não, tomei na jabiraca, véi Olha o pulinho, ó Brabito, véi Agora foi, véi Você tá malu Eita Dois mil anos depois Entendi, véi Entendi, galera Tem que virar de lado, mano Até fiquei em silêncio aqui, véi Nunca tinha feito um negócio desse naipe Assim que tinha que virar de lado Olha, galera O container Troll Troll foi aquela parte lá Que eu explodi, véi Confia, véi Brabito Uma parte bem nostálgica agora E o Kawai colocando as bombinhas safadinhas Aqui, né, mano Só pra explodir nós, mano Só que confia, véi Não vai ser explodido não, véi Corridinha muito top, galera Deixem a nota aí nos comentários Deixem a nota aí nos comentários, galera Dessa corrida aqui Deixem a nota aí nos comentários Do que vocês estão achando dessa corrida, mano Tá muito top, hein Brabitamente Meio troll, véi Vamos fazer o espiralzola aqui Mega rampa, véi Parte onduladinha pra nós Bem de boa Mega rampa com o novo fuscão, véi Mega rampa Ai, meu Deus do céu Não, não, galera Tomei na jabiraca Galera, a parte mais doida Na minha opinião Foi a parte lá Do que eu fui trollado, né, mano A parte troll Aquela lá foi boa, mano Fui troslado pesadamente, véi Mas eu acertei o caminho de primeira, hein Só que daí Fui jogando na bomba, né, mano Então fui troslado Eu acho muito da hora Esse negócio aqui Fica mexendo, galera Muito brabito Só que tem que fazer uns bugzinhos Pra deixar ele de lado, entendeu Granulado Galera, muita concentração Tem que usar meio acelerador aqui Senão é F pra mim, mano Então vamos usar meio acelerador Aqui, ó Brabito Vou virar o Aquamena aqui, galera Confia, véi Eita, fusqueira Esse fuscão é o Braia Pra jogar aqui pro lado Vamos dar o pulinho Master Sonsons Granula Palavra que eu inventei No vídeo passado, galera Pula, Moisés Receba Vamos empinar, ó, galera Olha o empinadinha Muito da hora, né, galera Sim Vamos empinar novamente, galera Ó Muito da hora, véi Vamos lá dar um pulinho Receba Toma Caraca, quebrei tudo, véi Dá-lhe que dó Então, galera Bora pra próxima corrida Voltei, galera Então, bora que bora, mano Mais uma corrida do mesmo criador Demorou um pouquinho pra chamar o Repeteco, véi Mas o importante que importa Importa, importa Importação e exportação de água Esse cara tá no modo fantasma Só que tá no modo contato, então Grabitamente Vai lá Opa, salvei o cara aí, mano Longe de mim ser sujo, galera Cês viram? Ajuda aí o cara, mano Não pode ser 2% sujão, entendeu, galera? Já fui 1% sujão? Daí é o limite, né, mano? É mentira Concentração Eita Vamo lá, galera Tem que esperar aqui, ó O tempo certo Não, eu viro alface ali, véi Brabito É, que da hora Mano, eu gosto muito de parkourzinho Nesse naipe, galera Tipo esses parkourzinho, tá ligado? Meio fechado, rapaz Tenho um amor muito brabo Por essas corridas, véi Vamo acelerar tudo aqui Porque aqui tem coragem, véi Bom dia, página Ih, rapaz Será que é hora de ativar o modo sujão, mano? Fui sai Longe de mim o catavento me pegar, né, galera? Confia Brabito Eita, o página Ai, mano Ai, caraca Nao, que burro Dá zero pra ele Vamo lá, papito Ai, caraca Nao, que zendo e cursa, mano? Tô na Disney, véi Passamos Modo sério, mano Agora mais um Fácil, mano Mosquei, véi Nossa Caraca, mano Tá maluco Primeira vez que eu passo do lado do avião, véi Esses dias eu quase usei esse avião nos mods, mano Porque daí eu usei outros tantos Que eu nem usei esse, entendeu? Granola Tive que espirrar aqui, né, mano? Olha o pulinho Receba Agora, galera Uma subidona muito louca, ó Zoom Vamos acelerar tudo, mano Alcançar o primeiro e o segundo colocado, né, mano? Eu fui pra Disney ali, galera Eu aço Caraca Dá um super pulão, mano Velocidade da luz, pai Caraca Nossa, eu tinha que usar aquela outra plataforma pra voar, galera Que loucura Que loucura Eu tenho que passar pelo cantinho, mano Confia Granola Eita, quase que eu caí, mano Não pode falar cair, não Que eu quase caí mesmo, véi Que rápido aqui, hein Confia Eu não precisava ir rápido Não Que anzinha de curso Confia, galera Eu tô aqui de novo Recebo, véi Vamos lá, vamos lá Concentração Claro, eu achei que tinha que ir rápido Mosquei, né, véi Segura, papi Eba Que que é isso, véi Que loucura Nunca nem vi esse objeto aqui, ó Que loucura Nossa senhora Olha o pulinho Agora vamos fazer um Vaurid aqui, galera Você deixa nessa câmera aqui, né, galera Pra não estragar a qualidade do vídeo aí Aí vai Tô, mena já biraca Rapidão agora, papai Vamos lá Receba Aí sim Meu consagrado Olha o pulinho Opa Vou lançar pra direitinha Vamos voar agora Caraca Plataforma doida Vamos pular nos tubinhos aqui, galera Cheguei Agora vai, galera Ai Sem modo cor, não, hein, véi Não vou usar o modo cor, não, não Sai fora, rapaz Freia, freia, freia Ai, mano Sem modo cor, não, hein, véi Desafio pra vocês Não usar o modo cor, não, véi Fui saia de novo Aí, véi Agora foi na estica, hein Agora só lançar pra aqui Tem que jogar um pouquinho mais pra cima, hein Não dá ruim, véi Epa Aquela parte, mano Na primeira corrida foi muito troll, véi Eu vou na esquerda, hein Não entendi foi nada O que é isso aqui, mano Não faço a mínima ideia do que é esse objeto, mano Galera, muito obrigado Todo mundo que tá participando dos vídeos também Tem o Página O Thiago O Fernando E o Ítalo Se eu esqueci de alguém, galera Desculpa, mas Um big beijo Se você quiser jogar comigo Entra no Discord, galera Tá aí na descrição Então, bora, galera Passando no túnel aquático, véi Loucura Confia, galera Bora passar nessa parte, ó Perigosa Cadê os tubarães Tubarães Granóis Tá tomei na jabiraca Terminei a corridinha, galera Esse foi o vídeo, galera Muito obrigado Para quem assistiu Para quem assistiu Um like Então, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado Para quem assistiu Alô, brabito